Maria não, Maria da esquina. Maria da terra, Maria da pente. Não bota o sobrenome? Aí fica rindo. Não dá para usar. Agora você pode ser um exclusivo, não é só, né? É. Tem isso, é sua cabeça. É, é, é. Não tem problema que isso, não é ele. Vixe. Dá para ir sem falar. Cachorro, 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 cachorrinho, cachorro, cachorro. Está com problema. Aí o lar só pesa um menor de dois anos. Vai ter que organizar ele, não vale a pediagem. Ela só vai começar a ter ele no sábado. Não, não perde nada ou não tomar. É. É, 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 é. É, 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 é Ele corre nessa bicicleta dele, mandou tirar a Rosinha, mandou tirar a Rosinha, mais correm dela sem a Rosinha. Aí quando ele sai correndo, vai recorrer aqui todinha pra Rosinha. Olha, fica bicicleta sem a Rosinha, sai da carreira com ela. Aí o povo se adivinha, ele tava com um olhar tão grande, ainda tá. Desde segunda-feira, que ele tá com falta de apetite, onde ele teve uma febrezinha, o povo tava quente, hoje. Lanchado é hora de almoço, né? Agora, as crianças agora, vacinarem, né? É. É, quando ela viu. Mas manda pra novembro, vai vacinar agora mesmo. É, quando ele bota pra cinco anos, oito anos, muda a data. É, muda, velho. E o Silvio já tá falando da quarta dose por aí, a vacina. E o Silvio já tá falando da quarta dose por aí, o Silvio já tá falando do 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 Silvio já tá 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 do Silvio E ela ficou voando agora, ela ficou triste. Ah, menina, é marido. Não é o segredo, não? O senhor.